Eu tenho pena de vocês Pichain, ombongo, Nicoboco, Nike do Cigabana Uma, diesel, hippie, colhas, minachona Radley, Lorde, leves, mulher do quadre Só roupa de gripe, colt, combate Nas festas nós comanda, no estilo elemento Aí é nós, camisa da acostamento Enxurras de regata, mó calor de dia Se for de noite, camisa de malha fria Nike, choque, ZNZ, turbo, R4 No carro, som, batendo Banco, recaro, All-Star, Olímpicos Bouterrier, não é sempre assim Mas é assim que tem que ser Volcom, fico, ciclone, maresia Total, 90, classique, energia Meteu uma marra na vaca ou na escola Adidas, halbener, tênis, 12, mola O tempo passa lento, rave amanhã Gwennish, red nose, óculos, high-ban Válio, Civic, Audi, Corolla Pra que real? Pagamento é em dólar Deca, Stroll e Mogeli, Stigor As mina ultimamente tão chamando de amor Outro importada, pra bater uma bola Bermuda seleção, camisa Coca-Cola Stanley, drift, chemi-off se comanda Aí pro clube de sandália Mete uma vaiana As mina se amarram No estilo meio patrão Cinco centímetros contado Para-choque, lambe ao chão O som tem que ser Sony Tem que ter um DVD Vão tá giro no painel Roda D-U-B Brinco de argola Orelha furada Os manos se apresentam As mina se amarram Estados Unidos Itália, Japão Nike, choques, europeu Sem ostentação Na atividade Nunca parado Conversando com os moleque Com as mina Só vendo lá da falsidade Se apresenta de acordo com a sua roupa Cordão de prata Boné, bermuda, touca Vaidade, consumismo No shopping, na avenida As mina vira fã Fica louca Fira Mas nada é simples Sempre batalhando Se a vida fosse fácil Eu não nascia chorando Trabalhar pra caramba No batente, no sacode A vida é muito dura Só pra quem é muito mole Fiat, jet, ski Fazer um cruzeiro Ilhas do Caribe Réveillon, Rio de Janeiro Ha ha É nóis Hungria Diretamente de Brasília Andando um salve pra galera E do Espírito Santo Vitória Rio de Janeiro Só mil grau Calor o tempo inteiro Ha ha São Paulo É isso aí Tamo junto Tchau 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 Tchau